Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortázio e hoje eu quero responder uma dúvida que eu recebi recentemente sobre gestão de tarefas, então a gente hoje, atualmente, nesse momento que eu estou gravando, a gente tem 14 pessoas na nossa equipe, na equipe Adireto, fora uma outra operação de um site que a gente tem também, que a gente tem mais 4 pessoas, e para gerenciar, quer dizer, essa outra operação a gente não utiliza um gestor de tarefas, mas na Adireto sim, então grande parte de todos, tem lá um perfil dentro desse software que a gente utiliza, que é o Asana, tá? Asana, quem criou esse software foram ex-funcionários do Facebook e a gente se acostumou bastante a utilizá-lo, porque é muito prático, não é muito prático você adicionar novas tarefas e tudo mais, você tem aplicativo no iOS, no Android, não sei se tem para o Windows, enfim, acho que ninguém usa o Windows de qualquer forma, e a questão é a seguinte, que por um certo tempo a gente testou não utilizar, a gente estava fazendo sempre via Messenger mesmo, começando rápido, passando as tarefas um para o outro, mas depois a gente começou a perceber que algumas delas estavam ficando perdidas e a gente não estava conseguindo rastrear o tempo que levava para cada tarefa ser realizada. então o que aconteceu? A gente recentemente voltou a utilizar isso com toda força, a gente está implementando um estilo de Gamification, que depois eu posso falar mais a respeito disso, mas no momento a gente está então utilizando a ferramenta, o software, que é o Asana, com todas as tarefas para cada um, e a gente também começou a utilizar um software para gestão do tempo, então cada tarefa que cada integrante começa a fazer, ele dá o start para iniciar, quanto tempo ele vai demorar, depois dá o pause e a ferramenta já está integrada com o Asana, e já coloca dentro da tarefa ali o tempo que levou também, e depois a gente tem um relatório completo de todo o tempo que levou para cada tarefa. E o que acontece? A gente com isso consegue otimizar muito o tempo da equipe, por exemplo, se o integrante consegue fazer uma página no Optimal Express, por exemplo, que é um dos softwares que a gente usa em uma hora, e outro consegue em 30 minutos, a gente começa a perceber onde está o gargalo, então como que a gente pode ajudar ou essa pessoa a fazer mais rápido, ou simplesmente passar todas as demandas para a pessoa que já faz mais rápido, então com isso a gente consegue otimizar melhor o time. E aí depois tem uma questão que a gente vai implementar em breve, que é a Gamification, a gente já começou a discutir isso com a equipe, mas depois eu falo mais sobre isso. Beleza? Então espero que isso tenha te ajudado, muitas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas mandam mensagens perguntando, e eu achei legal fazer esse vídeo aqui para responder. Beleza? Um grande abraço para você, o Dan Cortazio aqui, diretamente de Curitiba, no Parque Baregui, com as crianças aí brincando de futebol hoje, domingão, é isso, e um vídeo para você aqui. Valeu? Abração, até mais. Falou!